Oi, pessoal. Gostaria de conversar com vocês hoje sobre o orçamento deste ano aprovado a semana passada pelo Congresso Nacional. Mais uma lambança do governo Bolsonaro. E uma lambança das piores. Porque o que eles fizeram? Para atender os deputados do Centrão, ou seja, da verba na mão deles, eles fizeram uma coisa absolutamente criminosa. Eles cortaram despesas obrigatórias. Veja só, cortaram mais de 5 bilhões de reais das aposentadorias. Com base na história de que o governo vai fazer uma medida provisória para reduzir as fraudes nas aposentadorias. Mas essa medida provisória nem sequer foi feita até agora. É só um ouvir dizer. Depois, eles cortaram 7 bilhões e 400 do abono salarial, que deveria ser pago no segundo semestre deste ano. Eles empurraram para o primeiro semestre do ano que vem. E isso no momento que o povo precisa de dinheiro. Estão jogando esse abono para 2022. E depois, cortaram 2 bilhões e 600 milhões do seguro-desemprego. Olha, o seguro-desemprego no momento que tem um desemprego cavalar no Brasil. É um absurdo. São 30 bilhões de reais no total que foram transferidos para o Ministério da Infraestrutura e para o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é onde os deputados e senadores poderão indicar obras, além das emendas que cada um já tem. Então, é um absurdo. E agora, o governo Bolsonaro está encrencado. Porque ele não vai poder assinar um orçamento que ultrapassa o teto de gastos. Porque, evidentemente, não vai poder deixar de pagar as aposentadorias e o seguro-desemprego. Portanto, vai estourar o famoso teto de gastos da Emenda Constitucional 95. E isso nós já vínhamos dizendo. Não é possível continuar com esse teto de gastos. O que eles fazem? Ao invés de revogar o teto de gastos e acertar outra forma de controle do orçamento, eles simplesmente querem dar um drible, uma malandragem, uma lambança. Eu quero dizer a vocês, não vai dar certo essa lambança. Não vai dar certo. Além disso, olha só o que mais eles fizeram. Cortaram 2 bilhões de reais do censo. O censo demográfico, que é fundamental, inclusive, para a distribuição de recursos para os municípios. Foi cortado e o censo já não pôde ser feito ano passado. Também não será feito este ano. Mas, além disso, eles mantiveram os reajustes salariais de quem? Dos militares. Vão continuar tendo reajustes salariais. E mais, aumentaram as verbas para investimento em armas. Em contrapartida, 40 bilhões de reais a menos para a saúde. Exatamente no momento que nós estamos vivendo a maior pandemia da história e que nada aponta que essa pandemia vai ser reduzida. Esse governo, gente, está afundando o Brasil. E o orçamento desse ano é exatamente o retrato desse desgoverno brasileiro. Por isso que a gente não cansa de dizer, cada dia a mais de Bolsonaro no governo é um dia a mais de desgraça para o povo brasileiro. Fora Bolsonaro, queremos um governo democrático que olhe para o povo brasileiro, fazendo com que a gente tenha vacina, fazendo com que a gente tenha segurança de não se contaminar. Um governo que garanta um auxílio emergencial para valer e não essa mentira de 250 reais. E, principalmente, um governo que faça o Brasil retomar o crescimento econômico e a distribuição de renda. É isso que a gente precisa. E, principalmente, um governo que faça o Brasil. E, principalmente, um governo que faça o Brasil. O que é isso?